E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo do nosso querido Fosa Motor Sport que está chegando para a gente ano que vem. Eu imaginei que ia ser ano que vem, mas não está longe, tá? Eu acho que deve sair lá para o mês de junho e julho do ano que vem, nessa mesma data que você está vendo esse vídeo. Lembrando que lá na Global Cards ainda tem o Fosa Motor Sport 7, se você quiser entrar na onda, tá? Lá tem essa pista que está mostrando aí, para você já entrar na onda do Fosa Motor Sport. Lá tem as duas versões mais baratas e a versão completa do Fosa Motor Sport 7, que não tem mais na loja da Microsoft, tá? Lembrando que agora a gente vai dar uma olhada na lista de carros que apareceu nesse clipe do Fosa Motor Sport novo. E parece que apareceu tanto carro que tem alguns que eu nem vi e provavelmente alguns modelos aqui vão aparecer lá no Fosa Horizon 4. Enquanto você vai conferindo esse vídeo, eu vou ver se eu acho mais novidades do Fosa Motor Sport, vou ver se eu acho a lista dos carros que apareceram na DLC do Fosa Horizon 5. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e se você quiser dar uma olhada nas dicas de Fosa Horizon 5, tem aí na descrição, ou dicas de Fosa Motor Sport também, tem aí para você que é iniciante no jogo, beleza? E aí 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 E aí